E se condenarem Lula? O que temos com isso? No final das contas, sabe o que querem? Querem prender o que o Lula representa. Lula representa o pobre que virou patrão. O pobre que deixou de ser pobre. O pobre que venceu na vida mais do que o filho do rico que estudou no exterior. Lula não estudou fora do país. Mas todas as boas universidades do mundo estudam e estudarão Lula pra sempre. Lula já é história. O presidente do país mais poderoso do mundo disse a um torneiro mecânico. Você é o cara. Nos tempos do Lula, o mundo olhava para o Brasil e dizia O Brasil é a bola da vez. Se prenderem o que o Lula representa, não será a prisão de um homem. Será a prisão de um modelo de sociedade. Lula representa o país pobre que vinha deixando de ser pobre, que vinha deixando de ser analfabeto, que vinha deixando de ser racista, que vinha deixando de ser machista, que deixou de ser o país da seca e da fome. Mas o mundo é assim. De tempos em tempos, prendem o Lula. Às vezes até matam. É, o mundo falava que o Lula era esse cara que estava mudando uma pequena parte do mundo. E nós, brasileiros, queremos prender esse nosso cara. Para condenar o pobre que deu certo na vida, e que fez o país dos pobres deixar de ser pobre, usaremos os mantras da hipocrisia. Dois patos, se necessário. Se o Lula for preso, é porque concordamos. Mereceremos o país que virá pela frente. Um país em que juiz amigo do rei poderá tudo, sem ter que provar nada. Seremos esse novo país que joga bomba em estudantes, que é contra o Bolsa Família, mas que se cala sobre o Cunha e seus 300 deputados. Seremos o país do Cunha. Seremos, enfim, milhões de Cunhas. Pobres de dinheiro, mas Cunhas de espírito e de alma. Façamos nossas escolhas. Os juízes agora serão todos os brasileiros que gritarem ou que se calarem. Se condenarem o Lula e tudo que ele representa, foi uma escolha nossa. Música Música